Blefe em cima de blefe Tame especializado É vários pacote de cem E os bico frustrado Nós nem aí pra ninguém A traquete importado Ela se aproximou Eu sei bro que zack é mato Eu vou de tome pra lo Tem várias variedades Fato que elas vai cobiçar Temos diversas naves Pra poder acelerar Eles tão no debate Deixa quem quiser falar Que eu só vou ligar Para o que me interessa Muitos pra atrasar Bate a nave Nós toca a festa É só menino bom Contra a mal olhada Impune Nunca vou mascarar A verdade pra mentira Está impune E os pausa se ilude Ao mesmo tempo Esquece Se espera meu fim Simplesmente apodrece Nós faz nosso momento Não deixa que acontece Pau no cu que é imitar Blefe em cima de blefe Blefe em cima de blefe Blefe em cima de blefe E a BM boa As bandida gosta Falou que se apegou Sai dai que é lorota Na terra da garoa É o quanto anota E não vende caô Senão o pai em bigoda E a BM boa As bandida gosta Falou que se apegou Sai dai que é lorota Na terra da garoa É o quanto anota E não vende caô Senão o Dael em bigoda DJ Dael DJ Dael DJ Dael Vixi Pesado 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 Blefe em cima de blefe Tame Tame especializado É vários pacote de cem E os bico frustrado Nós nem aí pra ninguém A traquete importado Ela se aproximou Eu sei Brookzack Que é mato Eu vou de Tom e Bolo Tem várias variedades Fato que elas vai cobiçar Temos diversas naves Pra poder acelerar Eles tão no debate Deixa quem quiser falar Que eu só vou ligar Pagar o que me interessa Muitos pra atrasar Bate a nave Nós toca Festa é só menino bom Contra a mal-olhada Imune Nunca vou mascarar A verdade pra mentira Está impune E os pausas se ilude Ao mesmo tempo Esquece Se espera meu fi Simplesmente apodrece Nós faz nosso momento Não deixa que acontece Pau no cu que é mitá Blefe em cima de blefe Blefe em cima de blefe Blefe em cima de blefe E a B me voa As bandida gostam Falou que se apegou Sai dai que é lorota Na terra da garoa É o conta nota E não vem de caô Se não o pai me goda E a B me voa As bandida gostam Falou que se apegou Sai dai que é lorota Na terra da garoa É o conta nota E não vem de caô Se não o Dael em bigoda DJ Dael DJ Dael Vixi Pesado 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 Bum Que Amém.